Seresta do Rafinha Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dois E com o vazio a existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o grande amor? Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vida dividida Como aceitar? Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso É o meu paraíso A luz do sol do amanhecer Agora sim distante Não sou mais Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Vira o copo, meu! Seresta do Rafinha! Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste e abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões Que a gente sempre tem que viver Só que teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Viva aquele amor que diz na letra da canção Vai rimar a dor Acho que é melhor Acho que é melhor te procurar No sax! No sax! Alá! Cheira pra cá! Todas as canções Falam de amor Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre tem que viver Só que teu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor Viva aquele amor que diz na letra da canção Vai rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Empurre aí galera do frango Seresta do Rafinha É pra virar um copo Eu já sei Sei que vai ligar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez Meu coração chorar Se foi sem avisar Não deu valor Ao que eu senti Cuidado que se faz Se paga aqui Nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for chorar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Seresta do Rafinha Vira o copo Cuidado que se faz Cuidado que se faz Se paga aqui O vosso amor não vai ficar assim Se for sonhar Se for sonhar Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Te perdoa Te perdoa outra vez Esquece tudo que me fez Por amor Vou te amar demais Segura aí Segura aí palco da música Minuto da música Minuto da música Arrocha vídeos Sergipe Feste Vão virar um copo negro Se for sonhar 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 No meio da conversa Tem um caso terminante Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É um desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair a roubar As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala O coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja E o outro tem a só Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas a barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo E tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perdoar essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela E amor de sobremesa Perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que está azente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Estou disposto a perdoar Depois de tudo Que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Eu sei que viver assim não dá Sofrendo tanto Por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Eu sei que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar Estou agora a te esperar De braços abertos De braços abertos Mais uma vez Sei que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Sei que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão e diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Joga no chão, joga no chão Vai solidão Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que meu pensamento não vai esquecer Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes não acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Só foi você Estava escrito Eu confesso que meu pensamento não vai esquecer Vou te amar Segura aí Segura aí bugi do cavaco RTN gravações Duca Playboy Eu confesso que meu pensamento não vai esquecer Eu confesso que meu pensamento não vai esquecer Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de tantas vezes não acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Só foi você Me olhar Que eu me apaixonei Estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Só foi você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Teu nome é um grito Eu grito preso dentro da garganta Viver acompanhada Parecendo santa E eu quero em você Que está do seu lado Será Do jeito que eu preciso Do jeito que você quiser Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento Vou te amar Assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Vou te amar Assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la Eu queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar Assim Vou te amar Assim Vou te amar Assim Teu nome é um grito preso Dentro da garganta Viver acompanhada Parecendo santa E eu quero em você Que está do seu lado Será Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha o que esperar Eu ficarei guardado Com esse sentimento Vou te amar Assim A felicidade É o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Vou te amar Assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la Eu queimo de vontade A cada madrugada Vou te amar Assim A felicidade É o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Vou te amar Assim Desejo a tua boca Sem poder beijá-la Desejo a tua pele Sem poder tocá-la Eu queimo de vontade A cada madrugada Por te amar Por te amar Por te amar Assim Por te amar Assim Ando tão arrependido Ando tão arrependido Eu queimo de vontade Eu queimo de vontade Eu queimo de vontade Ando tão arrependido Ando tão desesperado Meu beijo Meu beijo e meu coração Ando abatido Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência E uma dor na consciência Diga Diga que não é verdade Diga que não é verdade E se vai voltar Diga que de mim Não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Murilo Soares MS Produções O cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for Interrompe seus passos Está do seu lado Pro que der e vier Um helói esperado Por toda mulher Por você ligar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Que te faz feliz Que te faz feliz E que te adora Que te faz feliz Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera Sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu tua falta E reclama Mas ele te ama Mas ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Ele já sabe que a gente se ama Ele já sabe que a gente se ama Ele já sabe que a gente se ama Então agora vai ter que escolher Começaram a só colher Eu nunca sabia que o namoro Passava pra você Mas o tempo foi passando Ele já sabia que a gente se ama Não pegava a mão dele Eu nunca sabia que a gente se ama Não pegava a mão da guia Ela já sabia que a gente se ama Ele já sabia que a gente se ama Ele já sabia que a gente se ama Com você é o rosário Quanto mais ela bate Tu entra mais e não vai lá Vai fazer papel de peça Olha aí 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 E aí E aí E aí E aí